Boom, 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 we're the Boom Buddies, yeah! Venha me visitar na colina perigosa Caminhada sinuosa, fortes emoções Uma casa assustadora, muitos calafrios Uma casa assombrada no morro Sua casa assombrada no morro Pode entrar, não ligue para os ossos Pode entrar, ai, na casa esquisita Se ousar, sinta-se livre pra vagar Só não faça sozinho cuidar Os quadros antigos são os antigos donos Eles se foram, mas ouça suas risadas Agora são fantasmas, moram aqui Vou fazer você gritar Venha me visitar na colina perigosa Caminhada sinuosa, fortes emoções Uma casa assustadora, muitos calafrios Sua casa assombrada no morro Sua casa assombrada no morro Suba as escadas, segure-se bem Já está tremendo É muito frágil Muito suor Suor frio Como? Sim Não é muito gelado Sua espelda Grande palma ou dura, torta Veja seu reflexo, será igual? Oh não, o que está havendo? Um monstro que está fazendo você gritar Venha me visitar na colina perigosa Caminhada sinuosa, fortes emoções Uma casa assustadora, muitos calafrios Uma casa assombrada no morro Sua casa assombrada no morro Correndo pela escada que você vê Ossos de esqueleto pendurados na árvore Os cebos estão voando, estão por todo lado Muito fácil, só Quer ver mais? Não, obrigada Ah, vamos lá Só mais alguns Tem um alçapão, um barraco lá atrás Quer petisco de aça de morcegos? Venha me visitar na colina perigosa Caminhada sinuosa, fortes emoções Uma casa assustadora, muitos calafrios Sua casa assombrada no morro Sua casa assombrada no morro Ah! Essa mamãe e papai estão se enganando de novo Sim, com paus trinhos pulando na cama Um caiu e se machucou A mãe ligou para o sonho e ele disse Monstros não podem pular na cama Monstros saltando Na cama Monstros se machucaram Quatro monstrinhos pulando na cama Um caiu e se machucou A mãe ligou para a bruxa e ela disse Monstros não podem pular na cama Monstros pulando Na cama Monstros se machucaram Três monstrinhos pulando na cama Um caiu e se machucou A mãe ligou para o vampiro e ele disse Monstros não podem pular na cama Monstros saltando Na cama Monstros se machucaram Dois monstrinhos pulando na cama Um caiu e se machucou A mãe ligou para o lobisomem e ele disse Monstros não podem pular na cama Monstros pulando Na cama Monstros se machucaram Um monstro pulando na cama Ele caiu e se machucou A mãe ligou para o isqueleto e ele disse Ero Ero Ainda Se cells Vem Triangle O O Tem uma pobre assustadora Perto lá do lixo A lua está ficando Toda branca A menina assustada Atrás do crânio flamejante O relógio está Correndo Esteja preparado É Halloween É Halloween É Halloween Fique na luz É Halloween É Halloween Os zumbis estão chegando É Halloween É Halloween É Halloween O que está fazendo esta noite É Halloween É Halloween É Halloween Prepare-se para o susto É Halloween É Halloween É uma noite nebulosa, esteja preparado Zumbis e bruxas ao redor A lua está cheia, o que você temia Lobisomens e vampiros vão morder Esteja preparado É Halloween, é Halloween, é Halloween Fique na luz É Halloween, é Halloween, é Halloween Os zumbis estão cheios É Halloween, é Halloween, é Halloween O que você está fazendo? É Halloween, é Halloween, é Halloween Esteja preparado É Halloween, é Halloween, é Halloween É uma noite assustadora, uma noite assustadora É hora de se divertir e assustar Vamos dançar como os monstros fazem E congelar quando ouvir um bu Monstros, se preparem Monstros, dancem Todos fazendo a dança dos monstros Vai mexendo suas pernas e ombros Todos fazendo a dança dos monstros Bu Você está fora Vamos dançar como os monstros fazem E congelar quando ouvir um bu Monstros, se preparem Monstros, dancem Monstros, dancem Todos fazendo a dança dos monstros Vai mexendo suas pernas e ombros Todos fazendo a dança dos monstros Bu Você está fora É uma noite assustadora, uma noite assustadora Então congelar quando ouvir um bu Monstros, se preparem Monstros, dancem Todos fazendo a dança dos monstros Vai mexendo suas pernas e ombros Todos fazendo a dança dos monstros Bu Você está fora Vamos dançar como os monstros fazem E congelar quando ouvir um bu Monstros, se preparem Monstros, dancem Todos fazendo a dança dos monstros Vai mexendo suas pernas e ombros Todos fazendo a dança dos monstros Bu Você está fora Ok, mais uma vez Todo mundo É uma noite assustadora, uma noite assustadora É hora de se divertir e assustar Vamos dançar como os monstros fazem E congelar quando ouvir um bu Todos fazendo a dança dos monstros Vai mexendo suas pernas e ombros Todos fazendo a dança dos monstros Bu 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 As rodas do ônibus dão voltas e voltas Voltas e voltas Voltas e voltas As rodas do ônibus dão voltas e voltas Nessa noite assustadora Ha, 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 ha Ha, 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 ha , ha, 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 ha O mercego no ônibus faz flep, flep, flep Flep, 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 flep Nessa noite assustadora O vampiro no ônibus faz ri, 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 ri O vampiro no ônibus faz ri, ri, ri Nessa noite assustadora A bruxa no ônibus faz rá, 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 rá A bruxa no ônibus faz rá, 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 nessa noite assustadora Os gatos no ônibus fazem miau, miau, miau Miau, 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 miau Os gatos no ônibus fazem miau, 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 nessa noite assustadora Os monstros no ônibus amam Halloween, Halloween, Halloween Os monstros no ônibus amam Halloween, uma noite assustadora As rodas do ônibus vão voltas e voltas, voltas e voltas, voltas e voltas As rodas do ônibus dão voltas e voltas nessa noite assustadora E aí, quem pegou os meus doces? Não fui eu, os meus doces também sumiram! Quem pegou os doces? Não faço a menor ideia! Quem pegou os doces? Foi você, você ou você? Algo duvidoso! Minha sacola está vazia Todos meus doces se foram Tinham vários bombons O que está acontecendo? Todos os favoritos Docinhos e azedos Barrinhas de chocolate E balinhas decoradas Quem pegou os doces? Não tenho a menor ideia! Quem pegou os doces? Foi você, você ou você? Eu não entendo Minhas jujubas estavam aqui Eu coloquei na abóbora E agora elas sumiram Coisas bem malucas Estão acontecendo Nessa casa mal assombrada Será que foi um fantasma? Quem pegou os doces? Não tenho a menor ideia Quem pegou os doces? Foi você, você ou você? As vezes essas coisas Simplesmente acontecem Talvez esses fantosos Precisam de algo pra fazer Então eu acho que eu sei Porque eu vi Uma espetadela Pasculhando sacos de doces E é claro que eu gritei Quem imaginaria Quem poderia ser Um bando de ladrões de doces Na nossa família? Quem pegou os doces? Eu tenho uma pista Quem pegou os doces? Foi você, você, você! Nós pegamos os doces É chato de dizer Mas nós pegamos os doces E escondemos de vocês É noite de ralão E não há uma alma à vista Eu ouço passos Quem está vindo? Eu ouço um zumbi Eu ouço um zumbi Eu ouço um zumbi Olha ali Eu vejo um zumbi É noite de ralão E não há uma alma à vista Eu ouço passos Quem está vindo? Eu vejo um vampiro Oh, não! Eu vejo um vampiro Socorro! Eu vejo um zumbi Eu vejo um zumbi Eu vejo uma bruxa É noite de ralão e não há uma alma à vista Eu ouço passos, quem está vindo? Eu vejo esqueleto Eu vejo esqueleto É noite de ralão e não há uma alma à vista Eu ouço passos, quem está vindo? Eu vejo monstros Eu vejo monstros Eles estão vindo Eu vejo monstros